E aí galera, meu nome é Marinaldo, sou aqui de Colatino, interior do Espírito Santo. Fiz o curso lá com o Marcel Dias. O que eu posso dizer do curso? Se você tem intenção de ir, pode ir sem medo, porque realmente ali você aprende. A gente aprende na prática, nos carros de clientes. Fiquei ali 33 dias, hospedado lá também. Hospedagem muito bofa, muito bem recebido. Tanto pelo Marcel, quanto pelo Anderson, pela Erika também. Foi um 33 dias intenso, onde estive aprendendo as técnicas. E graças a Deus eu aprendi. Tem sete semanas que eu vim do curso. As primeiras três semanas eu não fiz nada. Eu estive correndo atrás de algum material de divulgação. Como camisa, um informe, camisa, cartão. E eu fui correndo atrás. Algumas ferramentas estavam para chegar ainda. Mas depois de três semanas, eu comecei a pegar um serviço, outro serviço. E graças a Deus, hoje é sábado. Tem exatamente um mês que eu comecei a trabalhar. É difícil? Sim, é difícil. Mas não é impossível que você tiver força de vontade. O que eles ensinam lá? Você consegue aplicar na sua cidade, onde você mora. Eu consegui aplicar aqui. Já estou trabalhando. Como todo mundo tem a dificuldade de começar, eu também estou tendo as minhas dificuldades. Mas isso não quer dizer que eu não comecei. Não. Saí de lá. Já estou trabalhando. Quem viu o meu trabalho de martelinho de ouro tem elogiado o pessoal que trabalha com oficina. Tem falado muito bom. Tem ficado muito bom o trabalho. O pessoal tem gostado. Então, se você deseja vir, eu desejo fazer esse curso com o Marcel. Se você tem algum receio, pode vir, cara, despreocupado. Porque eu não era martelinho antes. Eu nunca fiz um curso de martelinho antes. Embora eu trabalhasse em oficina, mas eu não sabia fazer martelinho. Eu até tentei desamassar algumas peças, mas sem técnica nenhuma, velho. E graças a Deus. Hoje eu já estou trabalhando. Tem um mês certinho. Como eu disse, tem sete semanas que eu saí lá do Marcel. Tem um mês, exatamente um mês, hoje que fechei ontem, sexta-feira. Entreguei um trabalho de ontem, um mês. Trabalhando. Todos os dias teve serviço? Não. Mas já estou trabalhando. Então, você que quer vir fazer uma customação, pode vir. E é muito bom o curso mesmo.